Galera franquia, o Exterminador do Futuro acaba de ganhar mais um reforço A Paramount Pictures e a Skydance acabam de anunciar que Jane Cartney será o Kyle Reese O Kyle Reese, esse personagem importantíssimo pra primeira história, pro primeiro arco do Exterminador do Futuro Estará de volta na pele do camarada que fazia dupla com o Bruce Willis daquele filme Duro de Matar, Um Bom Dia Pra Morrer, tu lembra desse filme, né? Que é uma porcaria, né, cara? O ator até que tava legal, né? Era o roteiro que deram pra ele Era a chance dele de aparecer também, tá na capa do filme Poxa, é, a gente perdoa Então assim, vamos ver se ele vai mandar bem Afinal de contas, cara, o primeiro Kyle Reese, que era interpretado pelo Michael Biehn É um personagem que ficou aí, poxa, é clássico, cara Todo mundo adora o personagem, eu particularmente, poxa Eu sou fã do Michael, né, cara? Ele mandou muito bem naquele filme, cara, o filme é realmente memorável E assim, vamos ver se ele vai fazer justiça a essa oportunidade nova que ele tá tendo aí Bom, como você sabe, o Exterminador do Futuro, o reboot, esse novo aí Ele, pô, até já tem um elenco estelar, né? Afinal de contas, a Emilia Clarke, que é a Daenerys Targaryen De Game of Thrones, será a nova Sarah Connor Sarah Connor, que já foi interpretada pela Lena Hedden, né? Que também está em Game of Thrones, ela é a Cersei Lannister E no primeiro, e a original, a primeira a fazer a Sarah Connor foi a Linda Hamilton, né, cara? Que não era linda só no nome, né? Era linda mesmo, que mulher E assim, mais um outro camarada que tá lá é o Jason Clarke Ele não sei se ele é parente da Emilia, hein? Ele vai fazer o John Connor Eu não sei o que o John Connor vai estar fazendo nesse filme, né? Mas assim, quer dizer, eu até sei Mas se eu falar é spoiler, então deixa pra lá Assim, é porque no primeiro filme não teve muita relevância, blá 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 Então, deixa quebra E claro, o nosso querido, estimado Arnold Schwarzenegger Ele estará de volta como o Exterminador Ele era em selfie, né, cara? Isso vai ser super bacana E assim, cara, eu acho que essa foi a notícia do dia Eu sei que a ex-mulé, ou mulher, eu não sei ainda Do Will Smith vai estar em Gotham, né? Ela vai fazer uma personagem que não está nos quadrinhos Mas isso também não é importante O pessoal do Robocop está aqui, mas também não é importante O mais importante é o Caio Rizzi Caio Rizzi Ah, também tem o trailer dos Guardiões da Galáxia Que eu achei... Mas veja o comentário A gente vai fazer um especial sobre esse trailer Dos Guardiões da Galáxia É só a Disney liberar que a gente vai fazer E assim, cara, depois de uma notícia como essa, cara Bacana, a gente já tem o elenco completo do Exterminador do Futuro É, claro que você não pode deixar de se inscrever no nosso canal De curtir nossa fanpage no Facebook A gente se vê amanhã Mas depois, em uma notícia como essa, cara ao Edson Beleza Sabe o que você vê se inscrever no nosso canal